Música Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo da sede da Anatel em Brasília a apresentação da Central 162, que vai reunir as ouvidorias públicas do país. Acompanhe. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Age, o ministro de Estado das Comunicações, Paulo Bernardo. Ouviremos agora o ouvidor-geral da União. Excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Excelentíssimo senhor ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age, sobrinho. Excelentíssimo senhor diretor-presidente da Anatel, João Rezende. Excelentíssimo senhor superintendente de serviços públicos, Roberto Martins. senhores e senhoras presentes, doutor Aristóteles Santos, ouvidor da Anatel, a quem cumprimento todos os ouvidores presentes a este evento, senhoras e senhores, demais parceiros de exercício de ouvidoria. E gostaria, antes de mais nada, de agradecer o esforço realizado pela superintendente de serviços públicos, que prontamente acolheu essa demanda de criação de um tridígito, de um serviço de utilidade pública para atendimento das demandas de ouvidoria. É importante frisar que, já havendo um serviço, um tridígito de recebimento de denúncias, a criação desse 162 amplia muito as possibilidades de comunicação com os cidadãos que demandam atendimento ou que exigem resposta para os problemas que vivenciam diuturnamente. Não só denúncia, mas com o 162 nós podemos agora receber elogios, reclamações, manifestações relacionadas a sugestões dirigidas a serviços públicos em geral. Esse tridígito, como assim nós o denominamos, tem a pretensão específica e imediata de atender à demanda das ouvidorias públicas estaduais e municipais. Ao longo dos últimos anos, se notou e se verificou na administração pública federal um aumento significativo das ouvidorias. Basta dizer que, de 2003 até 2011, 2012, houve um aumento de 175 ouvidorias, tendo aumentado em 135 ouvidorias. De 40, somos agora 175. 135 criadas nos últimos 10 anos. Também as conferências públicas aumentaram nesse período significativamente. São 123, em torno de 123, 82 conferências realizadas nacionais apenas nesses últimos 10 anos. Também os conselhos, em torno de 34, que contêm ampla e expressiva participação popular, desses 34, 17 foram criados nos últimos 10 anos, como registra a Secretaria-Geral da Presidência da República. E, fazendo menção a esses dados, quero reafirmar o compromisso do governo federal com a consolidação da democracia participativa no Brasil. Não à toa, o governo federal tem trabalhado insistentemente pela integração do cidadão, a gestão do Estado, pela participação social qualificada, sobretudo por esses três institutos ou três grandes fóruns de comunicação com o cidadão. No entanto, é preciso, como se trata de um Estado federativo, incluir ou promover a integração dos entes federativos, dos municípios e dos estados. Não é possível promover a consolidação da democracia participativa no Brasil apenas em âmbito federal. É indispensável que se promova formas, que se materializem, instrumentalizem canais de integração e comunicação. E é fundamental que, hoje, com esse instrumento, o tridígito, tenhamos aqui a qualificação e aprimoramento de um canal de comunicação. A rigor, ouvidorias, conferências e conselhos são canais qualificados de interação e comunicação. Não à toa, estamos na Anatel, no ano do Ministério das Comunicações. E essa qualificação da comunicação entre cidadãos, órgãos públicos, entre ouvidorias e órgãos públicos, temos nós a certeza que se materializa, se consolida, se realiza com ênfase com a disponibilização desse tridígito. Importante frisar que 162, disponível em especial às ouvidorias públicas estaduais e municipais, não afasta, não prejudica alguns dos outros serviços tridígitos disponíveis em âmbito federal. Ou seja, não é porque agora há um 162 que deixará de haver um 36 da saúde, um 38 do Ministério da Previdência Social, ou diz que sem da Secretaria de Direitos Humanos. É importante explicar e ressaltar que são serviços complementares. A perspectiva é ampliar as formas de acesso e comunicação com o cidadão, e ampliando de forma organizada e sistematizada. Quando se atribui, em especial, às ouvidorias gerais do Estado, a responsabilidade pela coordenação desse atendimento do 162, se atribui também a responsabilidade de promover a sistematização, a verificação, o acompanhamento, a produção de respostas que promovam a efetividade desses atendimentos. É com essa pretensão que aqui se anuncia, que aqui se instala, que aqui se oferece a todo o conjunto da população brasileira esse novo serviço. Vale lembrar, mais uma vez, que somos em torno de 2 mil ouvidorias públicas em todo o Brasil. Essa é uma estimativa modesta. Dessas 2 mil, apenas 200 são federais. Então, este serviço que se cria em especial para as ouvidorias estaduais e municipais, pretende atender 90% das ouvidorias e partes precíveis e significativas da população brasileira. Nessa esperança de que produzimos com isso um atendimento qualificado, ampliando as formas de acesso e comunicação e promovendo a integração e o fortalecimento das ouvidorias, é que aqui se apresenta e se oferece o tridígito. Faço menção especial ao esforço já realizado pela ouvidoria do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal, ouvidoria geral, que é representada pela doutora Vera, que há tempos nos relatava a dificuldade de organizar essa interação com o cidadão de área corriqueira, apenas usando os tridígitos disponíveis, ou um 5-6. A necessidade surge de uma demanda nacional, de uma demanda de ouvidorias gerais, com destaque para a ouvidoria do GDF, a ouvidoria geral do Estado de Minas Gerais e a ouvidoria geral do Estado da Bahia, que prontamente nos afirma que haverá uma integração e utilização imediata desse atendimento. Então, meus agradecimentos, em especial, às ouvidorias que nos provocaram, que estimularam a criação desse tridígito e que agora se apresenta a utilização de todas as ouvidorias e o fortalecimento das ouvidorias públicas no Brasil. Muito obrigado e que façamos bom, correto, devido e intenso uso desse instrumento poderoso de comunicação e participação social. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o presidente da Anatel. Bom dia a todos. Com satisfação que nós estamos, nesse momento, anunciando com, inclusive, um ato que já está publicado hoje, o ato que já saiu publicado hoje sobre a destinação desse número, que foi uma demanda da ouvidoria. Queria agradecer a presença do ministro Paulo Bernardo, do ministro Jorge Rage, do próprio ouvidor José Romão, do Roberto, que está aqui conosco, do nosso ouvidor, da Anatel, o doutor Aristóteles, conhecido como Tote, e os conselheiros presentes aqui, o Jarbas, o vice-presidente da agência, e o Zerboni. Quer dizer que, para nós, quando a ouvidoria entrou em contato conosco, no sentido de determinar um número específico para as ouvidorias dos estados, e até os municípios podem utilizar esse número também, desde que trabalhem coordenadamente com os estados, e agradecer a presença da doutora Vera Lúcia também, ouvidora geral aqui do EGDF, a intenção da agência, nós trabalhamos, o Roberto trabalhou a toque de caixa, com a equipe dele, no sentido de propiciar essa reivindicação, atendimento a essa reivindicação do Romão. E é muito importante dizer que o 133, o Romão da Anatel, continua funcionando, que é o nosso call center, o Aristóteles também vai continuar lá com as suas reclamações lá, na ouvidoria, e que esse número visa, na verdade, dar uma padronização para as ouvidorias na área pública. Eu acho que, como o 190 e outros números de conhecimento público, o 162 vem também marcar essa questão. Quer dizer, o cidadão, rapidamente, ele vai memorizar esse número e vai dizer que o 162 é a ouvidoria de reclamação ou de solução, até de sugestões para o setor público. Tanto os municípios como os estados podem utilizar isso. E é importante porque é um avanço em relação ao serviço existente hoje. Nós vamos, Roberto, trabalhar bastante para que o sistema de tarifação seja um sistema de tarifação reversa, assim como na Anatel, tanto o nosso 133 como a própria ouvidoria, não há custo para o usuário ao ligar, mas nós sabemos de que isso vai depender dos estados e dos municípios adotarem essa questão, mas nós vamos estar defendendo, e acho que o ouvidor geral também da União pode dar essa ajuda no sentido de, quando uma ouvidoria foi implementada no Estado, sugerir de que seja realmente uma tarifação reversa no sentido da oportunidade ao cidadão que vai reclamar de um serviço público, vai se queixar de alguma questão que não pague, que seja uma gratuitamente. Então, nós vamos, embora não tenhamos esse poder de determinar a gratuidade, mas acho que nós consigamos trabalhar no sentido de convencer os estados e municípios que queiram aderir a 162 que façam isso de forma gratuita aos seus usuários. Então, gostaria de parabenizar o Romão, que trabalhou diretamente com a nossa equipe técnica na viabilização desse número, e eu acho que esse número vai ganhar uma popularidade muito grande rapidamente e é o que nós estamos esperando, inclusive, com esse anúncio, não é, Romão? Que isso haja uma popularização e que os estados passam a implementar rapidamente o tridígito. Então, muito obrigado a todos pela presença e vamos torcer para que essas ouvidorias se espalhem o mais rapidamente nos estados da federação. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União. Ministro, ministro Paulo Bernardo, meu colega, ministro das Comunicações, doutor João Rezende, presidente da Anatel, doutor Roberto Martins, meu companheiro do trabalho, doutor Romão, que tanto batalhou por este momento. Eu quero saudar também aqui os ouvidores que aqui se encontram, não só dos órgãos federais, como a Anatel, mas também dos órgãos estaduais e distritais. E, minhas senhoras e meus senhores, quero lhes dizer, em muito poucas palavras, que eu vejo no simbolismo desta solenidade, aparentemente singela, algo de extraordinária importância, porque eu situo isto dentro do contexto do que vem sendo nitidamente um processo de intensificação da interação entre governo e cidadãos em nosso país. Isto se constata pelos mais diversos ângulos em acontecimentos recentes que vêm se seguindo uns aos outros. A ampliação da comunicação entre governo e sociedade no Brasil tem dado passos extremamente velozes, sobretudo nos últimos dez anos. A ampliação da comunicação através dos sites de todos os órgãos públicos, com a multiplicação de portais de informação na linha do portal da transparência da Controladoria Geral da União, já consagrado, e que hoje obtém, atinge um volume de visitas por mês que equivale ao que eram as visitas por ano há oito anos atrás, o que dá nitidamente a ideia da utilização efetiva pelo cidadão comum e não apenas pelos públicos especializados, como ocorria no início, públicos especializados, quem me enfiro, seriam jornalistas investigativos, ONGs especializadas na fiscalização dos atos públicos, parlamentares, membros do Ministério Público. Hoje, não. Hoje, o número de visitas ao portal da Controladoria para denúncias, para observação dos gastos públicos é de tal ordem que ele significa nitidamente a utilização pelo cidadão comum. Agora, mais recentemente, o Brasil adotou e implementou uma lei de acesso à informação que viabiliza pedidos específicos de cidadãos que querem ter o conhecimento de determinado documento da sua escolha e não apenas aquilo que o governo espontaneamente já lhe oferecia nos seus portais. A lei de acesso à informação brasileira é das mais modernas e completas do mundo. O nosso país acabou de ser contemplado num ranking de cerca de 100 países na 14ª posição. E eu diria que esta posição seria ainda mais elevada se se levasse em conta a efetivação prática, a implementação concreta das leis. Esse ranking divulgado há poucos dias, ele leva em conta apenas a prescrição legal, ou seja, a qualidade da lei, a amplitude das normas, mas não leva em conta a sua efetiva implementação. Se levasse, a nossa posição estaria ainda melhor contemplada. Tivemos de 16 de maio até hoje 36 mil pedidos de informação, dos quais mais de 90% atendidos e atendidos positivamente, à exceção apenas de 8% é o percentual de negativa de informação, por se tratar de informação sigilosa, classificada, protegida por sigilo bancário fiscal, ou por se tratar de informação pessoal referente a alguém que não é o solicitante e que, portanto, não pode ser atendida. O prazo de atendimento previsto na lei é de até 30 dias, mas a média de atendimento na prática tem sido de 10 dias, significa que os órgãos do governo federal estão indo além do que foi previsto na lei. Além disso, o percentual de recursos que nós computamos até agora não chega a 6%, o que significa um grau de satisfação de 94%, porque quem não está satisfeito recorre da decisão, da informação mal prestada ou insuficiente, não chega a 6%, o percentual de insatisfação, o que significa 6%, o percentual de recursos, o que significa que é um sucesso pleno a implementação da lei do acesso à informação, que é um outro canal de interação entre cidadão e governo. E agora, nós estamos aqui hoje inaugurando mais um instrumento para essa interação, que eu contextualizo dentro desse processo maior de intensificação da participação da cidadania na atividade pública, na formulação das políticas públicas, na reclamação que visa a correção do rumo da prestação dos serviços públicos. É dentro desse contexto que eu quero aqui agradecer, em nome da Controladoria-Geral da União, a Anatel, pela extraordinária disposição demonstrada em atender a essa demanda, trazida aqui pelo doutor Romão, que é o grande batalhador pela implementação de um sistema de ouvidorias nacional, não só federal, mas nacional, que, por sua vez, foi sensível à demanda das ouvidorias estaduais que lhe foram trazidas, e encontramos na Anatel plena disponibilidade, mais do que disponibilidade, uma atitude absolutamente proativa, que permitiu que, em tão pouco tempo, chegássemos a esse momento de lançamento do tridígito 162. Fica aqui o meu agradecimento à Anatel e ao ministro que comanda toda a área das comunicações, doutor Paulo Bernardo. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro das comunicações. Boa tarde, meu caro amigo Jorge Age, ministro-chefe da controladoria geral da União, João Rezende, presidente da Anatel, também os conselheiros Zerboni e Valente, aqui presentes, o doutor Robão, ouvidor geral da ouvidor-geral da União, Roberto, que trabalhou em cooperação. Acho que é importante, Jorge, que houve, de fato, um trabalho de cooperação. O Romão batalhou nessa questão e a Anatel conseguiu viabilizar e equacionar uma coisa que todos nós reconhecemos que é muito importante, abrir mais um canal de comunicação para o cidadão de maneira geral. E uma coisa boa é que com esse número instituído nacionalmente, facilita muito a divulgação, facilita muito que o cidadão memorize e cada vez mais apreenda a importância, o significado, a forma de utilizar. desculpe. E, portanto, é muito importante, por isso que acho que valeu a pena nós termos vindo aqui para anunciar. Eu imagino, Romão, que ainda vão, vai haver alguns ajustes técnicos e operacionais, porque como o número vai servir para municípios, vai servir para os estados, aqui no Distrito Federal não tem esse problema, não é, doutora Vera? mas nos municípios, com certeza, nos estados, vai ter que fazer esse ajuste para ver como é que distribui as ligações. E o Jorge Age tem toda razão de falar que nós temos avançado muito em todas essas questões. A lei de acesso à informação, sem dúvida nenhuma, coisa extremamente bem sucedida, é interessante que nós temos recebido muitas demandas lá, mas não é uma enxurrada de demanda, como alguns alarmistas até achavam, tinha gente que falava, não, nós só vamos trabalhar para isso agora, não é verdade, tem um volume razoável e os questionamentos que aparecem, os pedidos que aparecem, são coisas que mostram-se uma curiosidade natural, pertinente, fundamentada do cidadão entender certas coisas. Aqui na Anatel, Jorge, pela primeira vez foi divulgada a lista de bens reversíveis. Isso aí é uma lista que relaciona todos os bens em poder das empresas concessionárias e que desde a época da privatização do serviço havia uma previsão de fazer a publicação dessa lista e foi publicada agora, com certeza impulsionado por essa nova lei. São 8 milhões de itens e 360 mil páginas de relatório foi divulgado. Aliás, a Anatel tem avançado muito nessa questão da transparência. As reuniões da Anatel são transmitidas pela internet, as decisões são imediatamente publicadas, de maneira que acho que isso é mais uma demonstração de que esse processo de avanço na transparência e em formas de o cidadão se apropriar do seu direito de saber, de reclamar, de sugerir, de criticar, de brigar com o governo se ele achar que deve fazer isso, cada vez mais se fortalece. Com certeza esse serviço tridígito, como vocês estão chamando de 162, vai nos ajudar a avançar nesse sentido. Um grande abraço. Agradecemos a presença de todos e boa tarde. Você acompanhou o lançamento da Central 162 que vai reunir as ouvidorias públicas do país. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho